Olá pessoal tudo bem hoje vamos fazer o vaso de areia e cimento é aquela massa farofada tá bom então aqui eu botei uma dessas aqui ó de cimento e uma de areia peneirada e agora vou só adicionar a água aos poucos tá bom até ficar uma massa farofada mesmo o pessoal fica assim ó tá bom aí aqui eu já tenho uma vasilha já uma bacia já untada com óleo e agora vamos só fazer montar o fácil tá bom rebocando E aí E aí E aí E aí E aí Ó pessoal a borda já tá aqui feita tá bom agora vou fazer uma marcação aqui assim ó só para gente poder cortar E aí ó pessoal cortou vamos só dando uma ajustada certo agora aqui ó nós vamos cortar aqui que eu já adiantei para o vídeo não ficar longo aqui é um vai ser uma coruja então eu cortei em formato de uma gota tá bom e um pedaço de arame galvonizado colocar aqui assim ó e aqui no canto tá bom mas antes disso eu vou fazer uma natinha de cimento envolver esse isopor tá bom ó pessoal agora vamos fazer o furo da drenagem e esperar essa peça secar por 24 horas da sombra no caso aqui é a frente tá bom olha só ok só esperar secar agora 24 horas o pessoal tá aqui o vaso agora vamos desinformar tá bom é muito fácil só virar porque já estava com um desmoldante né que é óleo tá aqui e aqui eu vou colocar esses pezinhos aqui ó que é de florzinha que é daqueles cortador de biscuit tá bom vamos espontar usando os pezinhos que vocês quiserem no vaso oi 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 tá bom 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 oi 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 o Bom pessoal, já impermeabilizei, lixei, agora vamos partir para pintura, vou pintar com essas tintas aqui ó, tinta PVA, mas pode estar usando qualquer tinta que tem em casa, tá bom? Então agora é só me seguir. Então agora é só me seguir. Então agora é só me seguir. E aí 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 E aí